Bom dia, gente! Com muita alegria, um ótimo dia pra vocês. Hoje é sexta-feira, vamos iniciar um vídeo. E hoje eu vou lavar banheiro, vou dar uma ajeitadinha na minha casa, vou lavar meu tapete. As crianças hoje estavam brincando de massinha, então tá tudo grudado, eu já tava querendo lavar. E é isso, vou mostrar meu dia um pouquinho pra vocês, vou dar uma organizadinha na casa, passar um paninho geral, assim pra dar uma limpadinha pra aguentar o final de semana. Vamos a uma rotina diária, né? Então vamos lá pra mais esse dia que vocês tenham um ótimo dia e vamos lá que o dia tá lindo! Tem um bebê bonito aqui! Gente, eu passei só aqui por cima, aí eu coloco o colchão aqui pra ele não ir lá pra fora, né? Pra deixar entrar um vento. Vou já estender o tapete aqui, que agora tem uma área, né, gente? Eu vou lavar meu tapete aqui, que benção! Ó, gente, vou dar uma limpadinha aqui e tá limpo, né? O Felipe nem dormiu aqui, só o Gu dormiu no berço. Só vou passar um paninho aqui na geral pra dar uma limpadinha. E assim em toda casa, né? E vou lavar os banheiros hoje, porque hoje é sexta, era pra ter lavado na quarta e eu não lavei os banheiros. Então também eu vou, ó, aqui o quarto de brinquedo, toda hora a gente arruma e toda hora a bagunça. Então eu nem me foco mais nele. Tchau, tchau! Firmes e fortes, começando o almoço. Já fiz o arrozinho aqui. Vou fazer uma calabresa. Eu ia fazer frango, mas, ah, gente, calabresa já tá picadinha. Rapidinho, só vou fritando ela. Vou fazer um chuchuzinho. Gente, eu tô viciada em comer chuchu. Chuchuzinho cozido, então eu vou fazer um chuchu e um alface. Chuchuzinho cozido, então eu vou fazer um chuchu. Chuchuinho cobrado. Já fiz o arrozinho. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto